Olá, povo de Taubaté e região, vou fazer um convite. Toda segunda-feira, às 19 horas, com reprise aos sábados, nós temos um encontro para conversarmos sobre saúde. Nós vamos trazer especialistas de todas as áreas médicas, nós vamos trazer aulas sobre transtornos mentais e doenças psiquiátricas e você não pode perder. Aguardo. Beijo.